É um filme! A BBL é muito boa em transmitir as mensagens que ela acredita. Será que vocês também têm essa habilidade? A gente vai agora brincar de telefone sem filme. Cuidar da Terra é um dever de todos nós. Não existe Planeta B. Você tem aí? E aí, você acertou? Ah! Foi uma das coisas mais legais desse filme. O tema central dele é a condição da BBL e sim todo o engajamento dela, a luta para salvar o meio ambiente. E eu vou citar uma frase aqui para vocês antes da gente finalizar, que eu queria muito citar porque eu acho que é uma frase muito bonita que tem no filme. Eu aprendi a não conviver pacificamente com o que está errado. Obrigada, CCCP! Orgulho desse auditório lotado para proteger o cinema nacional! Viva o cinema nacional! Chama a BBL em janeiro, hein, pessoal!